E aí meu povo, como é que vocês estão? Bora fazer um bolo comigo, decidi aqui fazer um bolo Comprei, lógico que é aquele bolozinho pronto É a primeira vez que eu vou fazer dessa embalagem aqui Doutor, oé, oé Oé, de que? Não sei falar Bolo do opaixão, baunilha com calda de chocolate Será que é bom? E aí eu já abri aqui Ele vem em dois faquinhos E é a massa do bolo E a calda de chocolate A calda de chocolate diz aqui na preparação que é muito fácil É só misturar esse conteúdo com 200ml de leite E aí eu já separei aqui 200ml de leite Vou colocar nesse recipiente aqui Porque fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer É a calda de chocolate, calma aí Voltei com a tesoura Agora vamos fazer essa bacateira O problema é, não tenho batedeira Até tinha, mas não sei onde é que tá essa batedeira faz tantos anos Enfim, estou botando tudo aqui E aí, ai que cheiro bom Fala que é só mexer Ô minha gente, olha eu juro pra vocês Eu amo fazer arroz, feijão e carne Mas essas coisas diferentes, assim de Bolo, lasanha Essas coisas diferentes eu não sou boa não Vou mentir pra vocês Mas aí a gente vai na fé, né? E mistura, mistura, mistura Eu acho que eu coloquei no troço muito pequeno Ai meu boca tá salivando pra comer Não espero que fique igual a foto Por favor, não espero menos do que isso Afinal foi 10 reais E aí enquanto eu estou fazendo aqui Eu já coloquei, óbvio que o meu forno Vocês sabem que eu não tenho forno de gás, né? O meu forno é elétrico E aí eu já coloquei ali pra esquentar o meu forno elétrico Que eu amo, dá super na roda Até porque eu não... Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Até porque eu não uso muito Gente, eu acho... Tá uns bolas ainda aqui Não sei o que é por favor Pronto, depois de finalizado Ele fica assim Diz que fica cremoso, gente Eu tô achando bem líquido, né? Mas... É sobre isso Eu vou ter a quantidade que eles mandaram Já mexi foi muito aqui Já dissolveu todas as bolinhas que estavam Agora eu vou deixar aqui reservado E vamos para a massa Seja o que Deus quiser Para a massa eles falam aqui Em uma batedeira Adicione o conteúdo do pacote maior com leite Aí eu já terminei, né? Porque eu falei Meu Deus, eu não olhei se tinha que fazer com batedeira E eu não tenho batedeira Mas aí, lendo mais um pouco abaixo Eles falam aqui Bate em uma velocidade alta por 4 minutos Ou em uma colher por 6 minutos Até obter uma massa lisa e homogênea Então vai na mão, né? Coloque a massa na forma untada e ensarinhada Vamos lá então Vou ter que ler de novo, calma aí Gente, é porque bem aqui em cima de isparo Você vai precisar de 40 gramas de margarina Que é 2 colheres de sopa 50 ml de leite, beleza? E 2 ovos Vou pegar os ovos e a manteiga Cheguei com os ovos Então vamos lá primeiro, calma Vamos despejar tudo isso aqui aqui dentro O ovo Vai na pele Não foi Agora o leite O leite é 50 ml 2 colheres de manteiga Agora mexe, querida Ah meu Deus, sem batedeira Seja o que Deus quiser E vai na fé Que vai ficar bom Igual a foto Já tô suando E gente, digo que nada de batedeira precisa Olha só, na mão E nem precisei passar os 6 minutos Olha isso Perfeita Bem lisinha Agora eu vou untar a forma E colocar as massas aqui Nessas forminhas que eu tenho Gente, untei E vocês não querem nem ficar vendo Eu pensei que tava filmando Mas não estava Untei com os dedos mesmo Porque não tenho aquele pincel Tenho que progrinciar E eu fui ver A farinha de trigo tá vencida Porém é só a que eu tenho Mas ela tá vencida em questão de 5 dias Então eu acredito que não vai dar problema É só um pingo, né? E agora vamos lá, né? Vou despejar É sobre isso, tá tudo bem? Agora a calda Só forno por 40 minutos Por 40 minutos eu volto Pra poder mostrar pra vocês Como foi que ficou esse bendito bolo E se é gostoso mesmo Eu achei uma bagunça O bolo Fervendo Borbulhando O bolo ficou pronto Olha como cresceu Olha aqui Meu Deus, gente Fica bem molhadinho Aqui na caixinha disso É bom a gente comer ele quente, né? Assim, morninho Por causa da calda E se eu comer todo Eu vou comer de novo Esquentar um pouquinho No microondas Porque a calda Fica molinha de novo Esse pedaço de tremendo aqui pra ele Olha, fica bem fofinho Para mim Cara de ouro Caraca Hora da verdade O que foi isso? Muito bom, gente Muito bom Lá 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 lá